e começa agora o podcast mais incorreto do universo. Nem falei com Rudi Landutze, Erlan Dias e Marco Dorna. Um beijão pra todos vocês. Ô vó, a senhora voltou, vó, como é que estão as coisas aí? Um beijão pra todos vocês. Já tomou a segunda dose, né vó? Um beijão pra todos vocês. Muito bem, vó, muito bem. É, um beijão pra todos vocês, começando mais um episódio deste podcast, é, que tem quase três anos e não tem sucesso de podcasts que são mais novos, mas também isso não importa nenhuma, números são números, até porque eu não sou matemático, né? Oswald Andrade vai ter matemático, né? Se fosse do Corinthians, eu não teria quebrado igual o André Cis, essa que é verdade. Sejam todos bem-vindos, arroba me enfalem no Instagram, você pode participar deste programa, que pouco a pouco tem mais integrante do que o Pânico. Chupa todo mundo, chupa Emílio, um abraço ao Jovem Pan, até porque eu trabalho lá agora junto no Comet Central, beleza? Erlan Dias, tudo bem com você, amor? Oi, tudo bem, como que você tá? Não tô bem não, cara. Ah, que triste. Muito triste. É, faz o Gugu, faz aí. Muito triste. Eu sou muito bom imitador, né? Valendo! Legal, dá uma estouradinha gostosa. Marquinho, tudo bem com você? Olá, tudo bem, e aí? Você sabe o que o Marquinho tá com vontade de fazer? Pelo meu lado dele, Erlan. É, então, diz muito, Marquinhos é muito transparente, né? Vamos ver, vai, fala o que vocês estão pensando. Nada. Ô, cara, o Marquinho, sua cabeça engordou ou o bambuné que tá menor? Não, é a luz, cara. Entendi. É a luz. Muito bem. Meu, que belo Donete! É, Gui, mas eu acho que não deu certo você mutar lá. Não deu. Agora não vai aparecer mais, já desabilitei. Ah, muito obrigado, tá, gente? O pessoal da Donete aí, a gente agradece, né? Dinheiro que é dinheiro, até porque agora o sub não tá dando muito dinheiro. A gente que já não tinha sub não mudou porra nenhuma. Ela que começou a participar semana passada, o Erlan não gostou porque vai dividir público aqui, ele quer falar mais, cada vez mais no podcast, mas enfim. Quem manda aqui é o Marquinho. Tudo bem, Gabi? Na verdade, eu chorei pra participar de novo. E aí o Rudy ficou com dó e me chamou. Não. Foi isso que aconteceu. Não, é verdade. Eu fiz abaixo assinado pra tirar, só teve uma assinatura que foi a minha, então segue. É, a gente tem nossas desavenças, né? Acontece. É isso. Peraí, teve abaixo assinado pra tirar o Erlan e eu não participei? Marquinho, você já faliu uma banda, cara. Você quer falar em um podcast também? Desculpa, segurei. Não, desculpa não, cara. Você entende? Pessoal, a galera agora da sua banda, cada um espalhado por Campos de Jordão pra poder tocar, cada um num boteco triste, cara. Porque você acabou com a banda, cara. É, eles estão tristes mesmo, porque tá fazendo menos um, os caras tão sem dedo lá. Tá nevando em Campos de Jordão também ou não? Não, em Campos de Jordão ainda não nevou. É, se é que nevar, seu Javiski, ô... Vocês estão de sacanagem com essa raide aí, meu filho. Temos também, é... Guimar, você tá testando aí o bagulho bem no meio, vai virar uma bagunça isso aqui, meu amigo, eu vou até mutar aqui, meu amigo, senão isso aqui não vai pra frente hoje. Mutado. Ô, Tojeira Dragon, diretamente, de Portugal, do Coimbra, na região, não sei onde que é, é perto de Porto. Tojeira, seja bem-vindo pela primeira vez aqui ao Minfali. Muito obrigado, um prazer, um gosto estar aqui, convidado pelo Rudy, pelo Erla e pela Gabi, o Marquinhos, eu acredito que não tenha muito gosto em que eu esteja aqui, brincadeira. Acredito que hoje vamos falar de Olimpíadas e como Portugal é mestre em ganhar medalhas, eu tô aqui pra falar um pouco da nossa experiência. Muito bem. Erla, quantos dias de Olimpíada já? Não sei, eu tô uns cinco sem dormir, agora de Olimpíada já tem mais tempo. Mais ou menos. Cara, eu realmente tô perdendo um tempo, porque começou antes da abertura, né? É. Acho que uma semana, acho que são sete dias. É, então... A abertura foi na sexta, né? É, começou, acho que o futebol teve uns dois dias antes, né, já, então... É, é por aí, uma semana mesmo, que eu não durmo direito. Uma semana e meia de Olimpíadas, Tojeira, quantas medalhas Portugal já levou? Agora temos uma medalhinha de bronze, que é pra não ser logo ouro, pra não sermos... Eu acho que vocês brasileiros têm esse preconceito, não é? Quando se fala em ouro e portugueses, é um assunto um pouco... Depois da Libertadores do Palmeiro, você leva o ouro que você quiser. Pronto, então nós temos uma de bronze no judo, judô, como vocês falam, e é isso, é melhor no... Nós já roubámos muito ouro, agora a nossa cena é mais o bronze. Muito bem, muito bem, Tojeira, tá bom, mas a gente torce pra Portugal também. Na próxima Copa, eu não vou torcer pelo Brasil, eu vou torcer pra Portugal e o pessoal torce pra Argentina, não é? Eu posso torcer pra Portugal também, agora se jogar Brasil e Portugal aí não tem como, né? Mas até lá eu vou com Portugal. Fala aí, Erlan. Já que é pra torcer por alguém que fodeu nós, né? É, pelo menos alguém que fodeu e tem carisma, né? Porra aí, torcer pra... Eu vi esses dias os caras botando lá... O que que era no vôlei? Não, eu não lembro. E aí, era Brasil ou Argentina? Vai torcer pra Argentina também ou é? Porque a Federação de Vôlei já teve esquema de... Já denunciaram, né? Não tô dizendo que foi que aconteceu não, mas já denunciaram. Porque era a desculpa pra torcer pra Argentina ou no Brasil era essa. A CBF é corrupta. Caraca, então... Quem torceu até hoje errou também, né? Mas enfim, cada um dá a desculpa que quiser. Tem gente que finge que é por causa do Messi. Tem gente que só quer aparecer mesmo. Aqui nós troca ideia e falamos de merda. Esse aqui é o podcast. Erlan, qual que é o tema de hoje? Vamos lá. É, peraí. Deixa eu abrir aqui que eu... Sabe, né? Ó, hoje o tema é... Tem até um tweet foi do João, né? Do ex-BBD. Falou, lista de modalidades que deveriam estar nas Olimpíadas. Eu começo. Queimada. E aí a galera falou as outras modalidades que poderiam estar lá no Instagram e você que tá aqui no chat pode comentar a modalidade que você gostaria que tivesse nas Olimpíadas e que não tem. É, engraçado que foi um tema que o Erlan já tinha sugerido há uma semana. Acho que uma semana e meia talvez pra semana passada das Olimpíadas e a Gabi também sem saber ela sugeriu. Gabi, qual modalidade você colocaria nas Olimpíadas? Bom, eu não tenho aptidão nenhuma pra nenhum esporte mas eu era muito boa em queimada igual o João falou. Eu sempre fui muito pequenininha saia correndo de tudo enfiava embaixo de todo mundo mas na hora que sobrava só eu também eu perdia, né? Uma bela de uma bolada e eu perdia. Muito bem, muito bem. Queimada aí já tem dois votos do João e da Gabi. A galera aqui na twitch.tv barra tv do Rúd muita gente dizendo futsal Fernando Júpiter o Júpiter nado sincronizado individual realmente fica difícil o Guimas colocou Bamboné à distância é isso a gente falou no último episódio se tivesse Bamboné à distância Marquinho Dorda do Brasil Marquinho seria incrível o Dian tá no lugar do salto com vara, né? é ó eu acho que a modalidade que eu vou puxar a sardinha pro meu novo hobby que é os board games só que não tá nos board games porque é onde é vendido mas vocês vão entender o que eu tô falando chama Claski vocês já ouviram falar desse desse jogo? não é um jogo que tem ele tem uma modalidade mundial ele parece sabe quando você vai em festa de criança e fica cada um com é parece um um disco que fica numa mesa e cada um faz um gol no outro é aquela mesa que tem arzinho, né? isso tem um jogo ah que você bate no disco tem que derrubar no buraquinho isso tem um jogo que fizeram que é pequeno compacto que chama Claski na verdade um cara na Alemanha ele fez um jogo pro pros filhos dele alguma coisa assim foi totalmente porque ele gostava queria ter um jogo pra jogar em casa tá e ele criou esse jogo chama Claski que tá sendo vendido agora no Brasil se vocês colocarem no Google com K né? K-L-A-S-K Claski ele tem até campeonato mundial e é surreal a galera jogando esse jogo é muito legal muito mesmo o Claski tem mundial Marquinho? tem mundial ele tem aqui tá Claski ah não jogos podia ter Pac-Man nas Olimpíadas abri sem querer aqui podia Tojeira você tem alguma ideia de algum esporte que poderia fazer parte das Olimpíadas? tenho tenho duas até uma seria pesca pesca eu acho que tinha todo o sentido estar nas Olimpíadas meu Deus e a segunda eu estive aqui a pensar imagina se existisse a medalha de ouro para o mestre ou a dona de casa ou o dono de casa imagina uma prova como se fosse triátilo ah passar a ferro 5 kg de roupa e lavar 30 peças de louça e aspirar o quarto e o recorde do mundo era numa hora e 25 imagina como é que o pessoal ia treinando para as Olimpíadas em casa ia estar toda a gente a dar gás passar a ferro e essas tarefas que são uma seca que ninguém quer fazer era uma oportunidade de treino como ir ao ginásio à academia alguma coisa assim e o Thiago Ventura rico fazendo stand-up agora o Tojeira na Olimpíada de Inverno tem aquela vassourinha lá não entra nessa modalidade sabe o curling entra pode entrar tem o que lança e a equipa vai ali vassourando 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 mas eu falo mesmo imagina pingumar e passar a roupa você precisa fazer gravata eu já nem vou mas o Tojeira vale usar os filhos não então ou participas tu ou os filhos imagina passar 15 quilos de roupa ali a dar o gasto isso é bom demais depois acaba já vai para a banca lavar a loiça 30 pratos lavei dona Judite vai tentar passar roupa é o triatlo Tojeira é passar roupa que mais o Erlã que é uma dona de casa no frio é um desafio na casa qualquer coisa com água principalmente a louça e a roupa é que a roupa ainda tem a máquina o ideal acho que o Tojeira está falando é lavar na mão no tanque aí o bagulho é treta ralinho de pia é o pior é o que Gabi? o ralinho da pia ah o ralinho entendi ralinho de pia não mas daí numa competição numa competição Gabi você tinha que colocar esse ralinho de pia só que aquele com triturador aí quem não perder a mão vence virou tipo quem morrer por último seria legal eu tenho uma parada que eu odeio fazer que é estender roupa mas assim o que a galera fala até quem trabalha como doméstica que é de passar roupa que é o inferno né então acho que seria aí a mais difícil de tudo mas qual que seria o triatlo Erlã pra fazer tipo tarefas domésticas eu acho que louça roupa e cozinhar ao mesmo tempo e aí depois poderia ter uma só de faxina que daí seria lavar a casa no o mais rápido possível a minha diarista que ia ganhar porque o bicho é ninja velho ô tu quer ver um bagulho difícil é quando você vai fazer alguma coisa numa frigideira e fica meio carvão tá ligado pra limpar isso é um inferno mas quando a frigideira tá véia que ela tá só o aço véia malandro isso aí dá um nervoso você põe água quente vai lá vê se sai aí você passa o pano de prato o pano de prato sai tudo sujo eu tenho uma boa dica coca cola coca cola sem gás é que você não tem coca na sua casa mas as cocas que ficam velhas aqui em casa depois eu uso tudo pra lavar a louça eu deixo lá nas panelas grudadas uma hora duas horas depois sai tudo imagina o efeito disso no estômago nosso eu ia falar isso coca cola desentope privada é o bagulho a gente ia estrear hoje o patrocínio da coca cola fica pra semana que vem não vai rolar manda pra mim eu te amo o nosso estômago ele é muito bem protegido eu gosto de coca manda pra mim eu desisti de bebida normal só bebida alcoólica me patrocina eu já desisti olha só o marquinho negacionista dizendo que coca cola faz bem absurdo isso aí marco não disse que faz bem eu falei que a coca não vai furar meu estômago você falou que não faz mal não é que faz exatamente entendi tá no meio termo tem muita gente que mandou mensagem no arroba mim falei pediria pra marco nosso rosto do insta olha estamos perdendo seguidores a gente tinha 900 e já tá com 899 lá segue nós arroba mim falei é pois é eu botei o o tojeira e a gabi pra ver se a gente consegue aumentar os seguidores nem que sejam com os amigos deles sabe galera tipo quando você vai fazer stand up tá começando que vai sua família caraca o show tinha lotado tinha 30 pessoas 30 pessoas da sua família mas é são 30 pessoas e os outros eram comediantes pois é que não rir fica só ali torcendo pra você errar a piada vai lá ó vamos lá a Vânia Bianco aí tá vendo a mãe tá cabindo por isso que tá aqui é a minha mãe olha aí olha o lobby e ela mandou um 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 pelotão de de resposta eu sei eu falei pra ela maneirar então vou não tá ótimo por isso que tem quase 40 respostas em 10 minutos aí né eu vi que tem bastante respostas ela mandou assim ó futebol olimpíadas do faustão corrida de saco pimbolim corrida de sapo saco ah olimpíadas do faustão eu acho uma boa hein cara mas nem tem mais faustão você entende então por isso mesmo vamos reviver o negócio deu ruim é a memória o futebol eu acho que seria porque por exemplo quando entrou skate e surf mano já era certeza que ia ter medalha pro Brasil né acho que o futebol ele também mano se entra você só vê quem que vai mesmo porque medalha é certeza é igual o surf a gente tinha certeza que ia vir a medalha não sei se de ouro mas veio né é é tanto e o feminino desculpa e o surf feminino já foi cara já pelo menos eu vi eu acho que a menina deve ter ficado nas quartas confirmar depois mas tipo tanto o surf e skate e o jiu jitsu que eu acho que é difícil de entrar porque não tem uma organização solo assim dele mundial mas tipo o jiu jitsu se entra dependendo quantos puder entrar a gente faz pode o triplo no bagulho mas eu acho que é difícil pelo menos nos próximos anos vai entrar a gente vai entrar na modalidade de luta que é pancadaria de boteco cara ninguém ia ganhar do brasileiro nisso aí tá ligado tu deixa uma mesa de lata um monte de cerveja com pinga do lado e a pessoa tem meia hora pra se embriagar aí tu só toca o sino malandro quem sobrar em pé ganha tá nessa o Tojeira ia treinar na casa do amigo dele o Tojeira atenção que eu posso processar trazer informações pra o seu público que não são permitidas contudo contudo e pra me defendendo eu não bebo álcool e acho que os russos teriam vantagem ainda assim contra os brasileiros os russos você tem uma razão aí você tem uma razão se fosse russo e alemão também se for pinga talvez não mas assim não sei de repente também poderia ter várias categorias pinga vodka álcool etílico qualquer coisa caraca você quer álcool etílico de limpar as coisas ou Tojeira desinfetar mesmo é como no box tem o peso leve depois os médios e tem os grandões se bem que tem álcool etílico menos álcool e muita bebida aí porcentagem de álcool é verdade uma vez me trouxeram uma pinga da Alemanha não é pinga é uma bebida de lá ela vinha num negócio de barro amigo eu juro pra você eu tava indo pra viajar com a molecada com meus amigos faz muito tempo isso pra Minas pra Minas e aí o sítio do tio dele que morava o cara tinha aquelas pingas da região que ninguém cara ele deu uma golada nisso aí fez cara feio ali eu vi que o bagulho era forte velho porque o cara ele acordava baforando o pinga tá ligado e ele ele botou ele falou nossa eu falei ih amigo isso aí eu não vou nem ferrando que eu vou tomar um bagulho desse aí vai lá ô Marquinho vamos lá que tem muita muita mensagem vamos lá a Gi a minha namorada ela mandou truco é então mas aí podia fazer parte da modalidade de pancadaria de boteco também entendeu é seria sei lá a segunda parte esse seria o triatlo triatlo de boteco começa no truco termina na porrada e depois fica no meio depois quem aguenta comer mais sei lá é o ficha conservado é no masculino poderia ser mijado a distância depois quem consegue urinar mais longe então quem entra no banheiro bom sei lá Togera você já urinou numa parede na rua já Togera nossa já mentira já me já urinou não não e não sei se algum de vocês já tentou fazer isto vocês nunca fizeram dar aquela urinada e que vocês quando vão ver estão a escrever o vosso nome no chão ou fazer um desenho o Togera falou que não bebe é isso o melhor de tudo é que ele falando isso falando o vosso nome parece alguém de novela de época mas ó ó Marquinho pra urinar eu não preciso só de beber álcool eu posso me encher de água no boteco o meu estômago virar um aquário e depois tem que urinar na mesma ô Togera você tá enganando quem? você acha que a nossa audiência nasceu ontem? não veio esse papo não cara eu só falei que urinava na rua isso é outra parte ok Togera escreve o nome nas paredes de Coimbra através do líquido da urina muito bem Togera muito obrigado pela informação vai lá Marcos ó o Fergama mandou aqui purrinha que isso? purrinha não é tipo é jogo de vasa também? de carta? purrinha? põe no Google eu não me lembro eu acho que purrinha é quando assim sei lá tem seis palitinhos de fósforo é isso mesmo não é isso? e aí você tem que adivinhar quando tem na minha mão não é isso? pode crer acho que é isso eu acho não me lembro devia ter de de boteco total devia ter de Joaquim Poe também velho seria interessante também a galera da Twitch tá participando aqui twitch.tv barra tv do Rudy o o mal 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 cuco carai Marco já mandamos trocentas opções e tu lê uma das últimas caraca tá tomando a jantada mesmo velho como assim uma das últimas não entendi eu não sei cara eu não sei é que o cara te taxou eu resolvi ler cara não tem problema eu aceito é tá bom vai lá Marco ó o Fê Fernandes mandou truco aqui também e pôquer pôquer é uma boa hein pois é cara porque pôquer apesar de muitos falarem não é um jogo de azar tá ligado? pôquer é esporte velho azar é seu que você perdeu não azar é seu que quer jogar com gente que manja tanto é que cara você vê várias vezes a pessoa ganhando entendeu? então é é um jogo é um jogo de blefe né é um jogo de blefe é um jogo de você aprender também a contar carta né a ver a mesa aliás tá também não é essencial isso aí né tipo saber qual a possibilidade de você se ferrar indo pra pra mão contra alguém e aí você junta isso com a cara do cara tipo tu junta a sua possibilidade Marco olhando o rosto do cara vendo esse cara tá blefando você tem a grande possibilidade de saber o que vai acontecer claro que não vai ter certeza 100% mas né sim sim é mas é verdade cara e aí você acha que ah vai botar pôquer o Brasil se bem que eu acho que era melhor era mais fácil o Neymar ganhar a segura medalha de ouro dele no pôquer hoje do que no futebol mas o pôquer tem muito jogador de Portugal bom no pôquer você sabe Itojeiro? não sei dizer até eu não jogo muito não é algo assim que eu gosto bastante também não acompanho por isso não tô bem informado mas assim mundialmente conhecido penso que não mas deve ter aí uns que jogam é eu não sei tem muito brasileiro muito bom né mas eu não sei qual é o país hoje que doutrina no pôquer se é que tem um país que doutrina né Marco é não sei não sei mas cara inclusive tem um campeão mundial de pôquer que mora aqui no meu condomínio é mesmo? sim rapaz do céu como é que ele chama? é só porque você perguntou esquece o nome dele deixa eu lembrar é que putz deixa pra lá enquanto você vai lembrando outro campeonato interessante Gabi pra ter é campeonato de Uno tá ligado? Uno caraca o Fernando Júlio acabou de colocar aqui também Uno não é? Uno seria incrível imagina mais quatro já pode entrar no triatlo do boteco é pois é pois é é esse cabe todos esses cabem dentro de um boteco ó quem que tô aqui na Twitch falou guerra de braço também é guerra de alguém tinha falado guerra de tapa na cara aquele desafio de tapa na cara que ô esse é bom hein é bom é isso aí é da Rússia isso aí é da Rússia é pois é arroba me falei Marco vamos lá o Vleu mandou aqui ó tiro essa galera que tá faz tempo no podcast me ama então vamos lá tiro de garrafa o alvo cantor de axé o Marquinho bateria mais recordes que o Bolt imagina o Marquinho fazendo assim né caraca arremesso de garrafa é bom mesmo o Marquinho é mas tem tem não tem na Olimpíada arremesso tem arremesso de peso arremesso de peso dardo o que mais tem tem no disco não tem não tem no disco sei lá como chama é que não começou ainda né a parte do atletismo foi ontem foi ontem ontem começou rolou? ontem teve atletismo já ah tá a parte de corrida teve corrida teve o disco teve o pessoal que salta em altura é a parte que eu mais gosto e maldita competição que é de madrugada a gente tá louco ontem acho que teve 100 metros rasos feminino cara elas são imensas né tipo de forte assim ficou passada são pior que tá mudando o físico das mulheres tão mudando completamente é impressionante é que o corredor de velocista normalmente é mais forte mesmo do que os os maratonistas né eles são bem magrelinhos é tem que ter explosão né tem uma menina jamaicana lá que tão falando que pode ser a que substitui o bolo ela foi em primeiro lugar é absurda as pernadas da manhã é embaçada é maneiro imagina a parte da minha gente que tem um metro e meio o Arthur underline sepultura ele mandou aqui um esporte que nasceu em Paris um pega água benta onde possivelmente onde possivelmente tem covid e tentar jogar no outro quem conseguir fugir ganha ganha as medalhas temos um excelente atleta para representar o Brasil você conhece podcast a galera não esquece tá satirizando olha minha mãe mãe coincidência falar de você aqui agora no podcast você botar uma água benta no meio da pandemia olha lá olha o Tobinho aí vem dar oi Tobinho vem pra quem não tá assistindo óbvio não tá na Twitch é o meu cachorrinho que tá vestido de panda olha lá ah o Tobinho gente o Tobinho é demais que saudade do Tobi é ele é uma figura muito bem continua aí vamos lá ó o de Taglia mandou aqui roubamonte é a mistura do tapão com o uno né tem um jogo não tem que é tipo um dois três você tem que falar os números é um roubamonte esse é que tem tantos parecidos Gabi mas tem o que você tá falando também isso daí geralmente você joga quando você meio que cansou do uno você fala assim ah já jogamos muito uno vamos jogar tapão eu já falo chamada tapão acho que é tapão tapão foda-se estamos cansados tem que pensar muito vamos jogar tapão todo mundo se agredindo aí é bem mais divertido tem um jogo que fizeram aqui no Brasil que chama taco cabra cabra queijo pizza que é o jogo de tapão com animais e você tem que ficar falando esse mantra taco gato cabra queijo pizza e quando aparecer a carta que corresponde a que você tá falando todo mundo dá o tapão e leva a carta é muito legal cara tempo de jogo que eu ia perder né é eu também fácil ô tojeira aí vocês tem costume de carteado eu sei que ó não me bate tá bom por filme a gente vê muitas as pessoas mais velhas jogando dominó ou xadrez nas ruas aí é verdade isso? é é eu vou dizer que é verdade sim já não é muito usual assim os mais velhos mas jogar xadrez também não é uma coisa que seja ruim né é um jogo até bem estratégico não e que eu quero ter várias coisas né agora tem o o hábito sim jogar uma sueca canastra jogos assim eu assistava a falar truque eu sei jogar tá Marquinhos se quiser jogar ó vai lá seis na testa doze vamos ver vamos ver nós vamos jogar truco presencial você vai ver só truco aliás é amanhã cedo o Tojeira vai vacinar lá em Portugal grande dia hein Tojeira vou vacinar não sei ainda qual vai ser a vacina também pouco importa amanhã vou virar jacaré ou não porque eu pacina quem acompanha o podcast já sabe vacina é vida como diz o Rudy não escolho vacina é vacina amanhã chegou a minha vez e estou feliz e olha um beijo um beijo pro meu pai que hoje ficou três horas e meia pra tomar a segunda dose e descobriu que ele foi no dia errado grande Márcio Landucci que homem ele é um cara que se socializa ele vai ali na distância conversando com as pessoas tempo ele não perde né não não perde dia cinco ele vai de novo vai tomar a segunda dose vai lá ó o Rod Durante mandou aqui cem metros na enchente e corrida de carrinho de rolemã é carrinho de rolemã cara eu já vi uns acidentes mas tem que fazer a pessoa que compete tem que fazer o carrinho né igual ela sim tem que ser true igual soltar pipa você tem que fazer a sua senão não vale aquela corrida de carrinhos que você constrói seu próprio carro sabe não é de rolemã que as pessoas se jogam quase se matam tem uma que fizeram aqui em Araras muitos anos atrás tinha um canal que os caras fizeram aí a galera levava ou criava o carrinho ou levava o carrinho de criança mesmo e ia em cima assim grandão que negocio caia se ralava sabe uma coisa quando eu era moleque Marquinho a gente era moleque muito tempo atrás né Marquinho muito 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 que tava na moda do ioiô lembra na época de colégio lembro lembro tinha uns caras que eram ninja no ioiô meu irmão era muito bom pra falar nisso então exato mas esses caras que eram ninja da nossa época nem se compara aos caras que disputam campeonato você vai ver os caras eles quase se enforcam com o bagulho volta é uma coisa maluca é surreal e naquela época falava muito a molecada na nossa geração brincava tinha que ser esporte olímpico e eu ia dificílimo de fazer olha o jefinho grande abraço o jefinho era até um negócio da coca cola isso da coca eu tinha tinha vários da coca e era muito bom não era meia boca era bem legal não tinha de todas sprite fantasy meio que colecionava era bem legal isso aqui é tudo pra tentar reverter o patrocínio gente os ioiôs eram bons manda pra mim eu gosto de coca coca aliás comer o ioiô prejudica menos do que tomar coca se diluir eu acho que sim falando em patrocínio olha segunda não percam a minha live e o meu cabelo meu cabelo cremoso em segunda-feira pra vocês tá vendo como é bom ser careca tô há três semanas divulgando esse negócio não precisei fazer isso ai meu Deus do céu pois é é o Erlão Erlãozinho derrubadinha lá bonitinho tá ganhando dinheiro tá ganhando cinco vezes mais do que eu vou ganhar pra botar meu cabelo cremoso viu duvido eu posso falar cara eu tô cheio de cabelo branco acho que é até melhor ficar cremoso mesmo vambora né vai lá Marco tá certo depois do corte pico lá ainda depois do quando o Rudy cortou o cabelo igual o Thomas Shelby nada mais surpreende né ah o Tommy foi mesmo mas ali eu não ganhei nada eu fiz aí o que é pior olha aqui ó o Guimas mandou aqui ó foi loucura mesmo tiro ao pombo foi uma modalidade de 1900 a 1924 a inusitada e controversa modalidade foi disputada na olimpíada de Paris 1900 quando 300 pombos foram mortos durante a disputa imagina rapaz não falando sério aqui ainda bem que não existe mais isso né sendo que apenas os 3 primeiros colocados abateram quase 80 pombos como o esporte foi muito criticado a época olha na época era criticado ainda bem né mas tipo como o esporte foi muito criticado a época apenas 4 dos 55 inscritos participaram da competição nos Jogos Olímpicos hoje hoje iam falar que os pombos foram abatidos porque não se esforçaram o suficiente mas isso isso é uma boa uma boa conversa para falar sobre touradas que é uma prática aqui em Portugal e em Espanha é um pouco isso aí é também ou é o Togêna? é Portugal é conhecido é diferente a tourada em Espanha é o cavaleiro a sol no chão entende-se a fintar o touro a espetar lá as coisinhas em Portugal é mais tourada a cavalo o cavaleiro está em cima do cavalo e vai fintando o touro só que no fundo as pessoas de 1800 e tal já tinham consciência que era errado e hoje em 2021 nós ainda achamos que as touradas é legal e que é mas é outro tema se quiserem falar disso eu sempre torço pelo touro nossa sempre aquela imagem famosa tojeira que tem é de uma rua é uma rua que desce aí o touro vem correndo e a galera sai correndo é na Espanha isso né? tem em Portugal também tem também é largada de touros nas ruas mas isso não é o touro da tourada em si não é esse touro que vai para as ruas é no estádio o que você está falando é na arena esse touro é um touro pouco evoluído ainda tem que fazer uns trecho para ficar aquele tourão da tourada na tourada não é a arena fechada em Portugal o touro o animal é morto depois por um veterinário no final do show em Espanha eles já batem mesmo em direto com a espada por isso que não importa eu vou sempre torcer para o touro eu também mas a questão é que por mais que o touro derrube alguém ali depois eles vão matar o bicho é isso que é triste ele vai chegar em algum lugar o touro não vai sumir no universo entende? é isso que é triste é foda e só para terminar aqui o tiro ao pombo depois de 1900 foi de 1908 a 1924 ou seja foram 4 Olimpíadas ele foi disputado com o pombo de argila aí acabou é óbvio porque o ser humano o babaca ele tem o prazer de matar algum ser é quando é argila aí perdeu a graça é absurdo mas enfim ainda bem que não tem mais isso aí ia fazer assim pegava os caras competidor na hora que fosse competir tirava a mãe para ele atirar brincadeira pois é o ser humano o ser humano ele deixou de ser a última escala como é que chama na selva na briga pela vida na selva tem um nome esqueci agora na cadeia alimentar na cadeia alimentar e passou a ser um babaca ao invés de falar o que que é isso sabe o ginga de montar aqueles bloquinhos né isso você pega bloquinhos de madeira é igual pegar vareta só que você faz bloquinhos você faz tipo um prédio mesmo cheio de bloquinhos e aí você vai puxando peça por peça sem deixar cair esse prédio que você construiu é bem legal também falaram do xadrez também cara de xadrez na verdade é até modalidade de jogos universitários e tudo né é xadrez tem muita competição na verdade xadrez é um dos esportes entre aspas né porque depende não se chama esporte mas é uma das competições mais famosas no mundo atualmente por causa do gambito da rainha cresceu mas por causa da série mesmo por causa da série ganhou repercussão é muito legal essa série porque xadrez sempre teve competições mundiais muito grandes é muito legal a série e aí eu vi outro dia uma pessoa dizendo não eu não vou assistir porque tem movimentos absurdos pro xadrez cara eu não sei porque eu não jogo xadrez mas cara porra vamos assistir as coisas mais relaxado velho sério porra velho o Thanos também não existe cara porra fica na casa dele o problema é dele chato pra caralho não mas aquele movimento não é possível no filme dos trapalhões o Pelé cobre escanteio faz o gol de cabeça no mesmo lance pô é do caralho velho tá muito chato o Nathan falou xadrez não tem olimpíada própria não ninguém tá a galera sugeriu aí né é xadrez tem competição sim tem um monte mas eu tô dizendo é que eu acho Marco eu vou ser muito sincero eu acho que tem coisa que não combina com olimpíada do jeito que é tá ligado é tipo por exemplo skate é do caramba demorou pra entrar sabe são coisas que você olha e fala pô legal surf pô sei lá até um futevôlei tá crescendo aqui no porque assim futevôlei no Brasil nas praias sempre foi jogado agora em lugar que não tem praia tipo São Paulo virou uma febre juro pra você qualquer quadra de seu site que sempre teve muito agora os caras tipo tiram duas quadrinhas de seu site fazem a quadra de futevôlei é impressionante um abraço até pro nosso amigo Giba aí da replay eu enrolo ele pra ir lá na replay até porque é uma hora de casa velho pô dá uma preguiça da porra mas enfim enquanto as coisas melhorarem eu vou lá um dia vai lá Marco o Renan SJ mandou aqui pique esconde piques esconde entendi você pega um dinheiro e esconde ele você manda pra uma conta que você não sabe qual é pode ser em vez de pique esconde podia ser polícia e ladrão polícia e ladrão é legal cara polícia e ladrão é bem legal não é não é Gabi eu adoro agora porque polícia e ladrão além de achar a pessoa eu lembro que era assim quando você achava a pessoa você ainda podia dar uma rasteira nela porque ela tinha um lugar que ela tinha que bater o pique só que você podia agredir porque era polícia e ladrão você é maldoso hein cara não cara é bem violenta jogava polícia e ladrão no capô redondo é essa brincadeira cara desculpa essa é a sua nunca vi fazer o negócio derrubar a pessoa na maldade assim que é isso cara não era maldade não eu tinha uma brincadeira violenta de criança que era Nova Sela essa era bem violenta é o que Nova Sela? Nova Sela que é isso? cara alguém ficava de quatro no meio da quadra legal Gabi bacana muito bem vamos lá Elan tinha um monte de desafio tipo batendo com o colega minha mãe entrou agora na sala estica a linguiça no pó legal Gabi valeu vamos lá Elan que escola que a Gabi estudou hein quem que era seu professor o frota não era aqui no prédio gente ah entendi tem vocês falando que ai meu Deus eu falo do meu pega a polícia lá mas tinha uma que a gente brincava no recreio que era a gente chamava de cana bicuda que era quando passava a bola ficava tipo bobinho no bolo da perna é passou embaixo da perna só que a gente não tinha bolas no recreio pegava um pedaço de papel e amassava e foda passava embaixo da perna a gente metia a bicuda em todo mundo agora só que a gente jogou isso daí no terceiro ano à noite que a gente era um monte de marmanja só que tinha uns caras de 30 anos fazendo supletivo era eu e a gente se chutando que era bizarro que tinha uma tebem que era arranca toco que era praticamente um campeonato de bicudas Gabi você cresceu num presídio o que que foi cara eu era a única menina aqui né Gabi cresceu no Bangu 1 Gabi cresceu no Carandiru Carandiru São Paulo dia 5 Tojeira qual seria o esporte que se fosse se entrasse na Olimpíada era certeza que Portugal seria a medalha de ouro só se for algo como com bola né futebol de praia futsal futebol é futebol de praia futsal vocês tomam porrada do Brasil só tem brasileiro jogando aí calma 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 Portugal tem título de futebol de praia metade do time é de brasileiro metade do time de Portugal é brasileiro ô Tojeira tinha um só o Alain esse já se reformou era o cara que era artilheiro tá ligado não o nome daquele cara foda do futsal aí mano mas não é o Tobias eu queria falar o Portugal teve um ano em que tinha o melhor jogador do mundo de futsal que era o Ricardinho o melhor jogador do mundo de futebol de praia que era o Madger e o melhor jogador do mundo de futebol que era o Cristiano Ronaldo o Madger era brasileiro não ele é português ele é conhecido como Madger pelo jogador argelino que jogou em Portugal que se chamava Madger entendi e é uma pena né o futebol feminino ter saído né cara eu acordei hoje meio dia não vou mentir não vou fingir que não é um pouquinho frio fiquei na cama aí quando eu vi Brasil perde é eliminado mas já cara a Olimpíada cara é mais rápido que o Interclass que eu jogava não deu nem quantos jogos da fase de grupo foram dois jogos três da fase de grupos agora era as quartas já né já vai direto para as quartas caiu para o Canadá é assim o Canadá também é a potência do futebol feminino não caiu para ninguém eu sei ninguém falou isso poderia ter avançado um pouquinho mais e provavelmente é que assim a semifinal seria contra os Estados Unidos né então seria treta mas enfim foi uma pena mesmo poderia ter ido mais longe sim a seleção nossa é bem boa agora que tem o futebol feminino aqui no Brasil com os clubes pois é mas é um trabalho de formiga cara não querendo fazer o trocadilho com a formiga que infelizmente acho que agora não vai jogar mais a Olimpíada mas assim essas meninas jogam há muito tempo mas agora que está sendo incentivado um pouco mais então assim é a Alemanha gente a Alemanha foi meter o 7 a 1 em 2014 só que desde 2002 depois que perdeu a final começou com a reconstrução do futebol deles cara é não é assim cara demora mesmo demora eu imagino a gente bem mais forte para as próximas copas do mundo e Olimpíadas sem dúvida porque assim igual a gente foi eliminado pelo Canadá jogando tipo no mesmo nível tudo mais teve uma Olimpíada que a gente perdeu para os Estados Unidos jogando bem melhor que a Hope Solo aquela filha da mãe pegou tudo então é um trabalho é um processo mesmo e os clubes brasileiros parecem que estão entendendo não que estão entendendo é que hoje é obrigado para poder jogar Libertadores mas mudou a mentalidade eu até vejo tem que mudar dentro lá do Palmeiras da TV Palmeiras que eu estou não que não tivesse antes mas o tanto que a gente que a gente fala disso que a gente consome mesmo não é uma coisa forçada sabe é bacana como é que é o futebol feminino em Portugal Tô Gerard muito atrasado agora começaram a surgir umas jogadoras boas mas os grandes feitos da seleção feminina de Portugal é puramente para o Mundial ou puramente para a participação no Europeu não são títulos nós ainda estamos na fase de chegar às competições e temos chegado com regularidade mas está assim bem atrasado agora também está a crescer aqui com a Primeira Liga e tudo e vários clubes aqui de futebol dos mais conhecidos Benfica Sporting Braga começaram a criar a modalidade feminina então está a crescer aqui Gabi o que você acha do futebol feminino que você consome você chegou a jogar querer jogar isso inclusive é um erro muito grande que tem nas escolas porque isso impacta até na verdade a maneira como eu entendo e como eu enxergo o futebol porque as meninas nunca jogam futebol na educação física é sempre handball vôlei então o fato de você não ter essa cultura de não jogar impacta até na maneira como eu vejo taticamente porque você não aprende isso na prática você tem que perguntar para alguém como funciona então eu acho que é um trabalho realmente muito de base eu não acompanho eu sigo algumas jogadoras de twitter instagram mas não acompanho super os jogos tanto porque a maioria deles não são nem televisionados nem nada não, mas tem o desimpedido o desimpedido tem transmitido inclusive com o Chico um guia narrando muito bem no canal do youtube né Erla tem aos poucos né eles estão mas é muito pouco ainda é um problema muito maior por exemplo tem a CBF TV que transmite e porra às vezes tem ali um Palmeiras e Flamengo Palmeiras e Corinthians e alguém e faz aquela transmissão da hora e tudo mais aí tem contra o time mais fraco às vezes mais distante é uma câmera tipo a internet às vezes de quem está transmitindo é uma bosta então ainda é um caminho é um processo obviamente que sim mas enfim tem muito isso mas já tem onde você achar cara quem gosta tem que melhorar a gente sabe mas já tem onde você achar alguns momentos não todos os jogos não é igual não tem um pay per view infelizmente mas ainda é tipo se você comparar cinco anos atrás você tem ali o periscope tem passado né eu dou o exemplo da Renata Silveira e da Natália Lara que estão narrando hoje na Globo que narram pra caramba que elas foram meninas que roeram osso nessas transmissões assim de transmitir futebol feminino com a qualidade zero e ter que transmitir bem ainda e sempre transmitir hoje estão colhendo frutos disso né então assim até quem trabalha a volta do futebol feminino também assim já ralou muito hoje está colhendo alguns frutos mas ainda vai ralar bastante mas esse lance da Olimpíada é doido porque assim quanto mais as meninas chegarem lá e tudo mais tanto a Olimpíada quanto a Copa do Mundo mais vai incentivar a menina nova lá a competir eu lembro na na Olimpíada acho que foi 2004 que o Brasil ganhou da Itália no vôlei que tinha o jiba neles e tudo mais lá na quebrada lá ninguém jogava vôlei na educação física era impossível praticamente a gente começou a assistir tanto que mano era todos os moleques baixinhos a gente começou a pedir hoje a gente vai jogar vôlei não vai jogar futebol e a gente começou a entender as regras aí tinha uma quadra de areia lá a gente começou a jogar e chegou um momento que todo mundo no bairro jogava vôlei em vez de futebol foi uma coisa de dois, três anos mas a importância de ter a parada na televisão é imprecedível quanto isso interfere lá na base mesmo na escola na molecada da rua e tudo mais aliás eu tava primeiro que o Aiso lembrou bem a Bandeirantes tem transmitido alguns jogos femininos já faz um tempo bem lembrado o Aiso o Luciano Duval é um dos percursores ah não isso sim lá atrás mas agora atualmente tem transmitido alguns jogos né Bandeirantes eu lembro até de Nuno Neto agora recentemente ele falar amanhã eu vou comentar o jogo é bem lembrado e outra coisa que eu queria falar o Marco Dorna que é pra Konami sua EA Sports fazer a porra de um jogo de vôlei que caceta ah mas tem que ter público foda-se faz a porra do jogo que eu tô pedindo mano eu tinha um jogo de Super Nintendo que era de vôlei era meio 2D era meio não era 2Dzão assim que era de lado assim porra era da hora porra faça um caceta de um jogo de vôlei mano vocês tão ganhando uma porra de um dinheiro com o T-Mate e com o caralho a 4 faz a porra de um jogo de vôlei que é legal pra caramba mano tinha um de vôlei de prática do Play 1 que era foda também que eu gostava pra caramba ah eu não tô querendo lacrar não adoro vôlei cara mas oh galera agora só aqui o pensamento vocês não acham que esses esportes como vocês falam o futebol o basquete o vôlei como já tem campeonato do mundo disso uma seleção já chega a ser campeã do mundo sentido fácil ser medalha de ouro e ter esses esportes nas olimpíadas é que o futebol já é muito apoiado fora da olimpíada já tem muita visibilidade eu vejo as olimpíadas mais como o oxigênio das modalidades que não são tão prestigiadas não sei até que ponto faz sentido o futebol depende qual país né quando há um campeão do mundo e amedalhador é basicamente um campeão do mundo que ganha amedalhador não é mas depende você fala de judô aqui no Brasil realmente mostra os competidores agora no Japão não sei se eles precisam de tanta exposição na olimpíada que eu acho que é um esporte que já caminha sem enfim já caminha sozinho não sei tô falando aqui acho que depende é que no Brasil aqui tirando futebol tudo precisa na olimpíada mesmo o próprio skate cara né Gabi eu acho a visibilidade aqui é muito ruim gente se a gente tem o que eu li esses dias na internet faz muito sentido se a gente tem tem brasileiro indo bem sem incentivo imagina se a gente tivesse incentivado o esporte aqui né o esporte faz toda a diferença nas educações periféricas e tudo mais né pra tirar a criançada mesmo do caminho ruim eu acho que é muito triste a situação brasileira em relação ao esporte o Gimas falou aqui Gabi o break dance deve virar um esporte olímpico os organizadores das olimpíadas de Paris 24 né daqui 3 anos porque obviamente essa olimpíada que tá acontecendo agora era pra ter acontecido ano passado incluíram nessa quinta-feira sua lista de esportes convidados propostos para os jogos esse ano é então tem esporte que ele é convidado eu acho que até o skate ainda é fase de teste ainda né o surf também eu acho que é isso né eles vão e depois você sabe disso Marco eu não sei eu Rudi não sei não nessa parte eu não sei a única coisa que eu tenho de opinião forte sobre sobre isso é o seguinte qualquer esporte que não aparece mas a gente falando de futebol feminino é o seguinte é igual banda você independente você nunca vai fazer sucesso nunca você só faz sucesso porque uma gravadora te descobriu no independente te levou pro mainstream então enquanto a gente não tiver alguém falando assim ó isso aqui é foda numa grande emissora concordo totalmente concordo esquece pra tudo isso pra tudo pra tudo nunca vai ter então é um sonho entendeu a band transmite é é pouco precisa comprar a briga é diferente vender como mainstream aí sim as coisas vão mudar mas ó eu acho que o primeiro passo pra chegar a isso foi dado se vai chegar nisso é uma outra história eu concordo com você precisa ter uma exposição macro é enfim dá um exemplo aqui cara pegar um domingo tipo eu não digo nem na hora do futebol masculino que tem acontecido há décadas e décadas mas tipo botar as duas da tarde antes não sei não sei eu sou de uma época que eu ia às vezes em jogo e tinha às vezes juniores antes dos jogos principais ou até futebol já assisti futebol feminino antes é eu acho que o futebol feminino tem que ser a atração ele não pode ser o pré que é o que acontecia muito sabe então tipo é o horário do futebol feminino é esse mano a gente tá acostumado com o pay per view eu concordo com você totalmente mas tem um outro lado Marco que eu acho que o primeiro passo tá sendo dado cara é que é começar a divulgação aos poucos e aí se vai virar isso eu concordo com você mas isso é pra tudo gente pra live pra e cara e não é só esporte os caras vendem tanta mentira por aí e nego compra enfim vai lá Marquinho o Instagram não vai dar pra ler todo mundo hoje mano a gente tá falando bastante acho que vai acabar vamos rapidão então vamos lá o André mandou aqui quem bebe mais cervejas a gente já falou o Ian Ian Luqueta mandou stop stop é bom é legal é o paradinho que a gente joga lá no Comet Centro eu acho legal stop é eu também sou ruim o Tiago Lorena mandou polícia e ladrão que eu já falei ouro para o Brasil só mandando os políticos o Fernando pegou o Maluf lá o Fernando riu do que o cara falou em cima ok Fernando valeu tá a gente também o Vinícius mandou arremesso de garrafa encantor já comentamos isso e acabou deixa eu ver se tem no direct aqui só pra ler rapidinho é tem só do Maurício Bessá ele mandou aqui aqui em Belém o nome é jogo de taco ah taco é legal pra caramba é aqui ele falou ele falou como é que seria taco é o caralho tem o nome softball não mano puta esqueci velho taco pera eu vou procurar vai o Guilherme botou Betis Betis não sei mas o softball não é o mais parecido com o taco que tem não mano tem um que é softball ele é você tem que fazer gol né cricket cricket é o cricket o cricket é basicamente o taco só que cricket não é em cima do cavalo não né tem também só que não sei se chama cricket deixa eu ver mas tem em cima do cavalo é o cricket mesmo é o cricket pelo menos eu tava até vendo uns vídeos esses dias a galera zoando foi assim ah colocaram o taco nas olimpíadas era só um meme mas eu falei caramba é realmente taco no cavalo é polo ah sei lá cara isso é polo acho que tem tem dois tipos na índia eu acho que é mais famoso cricket eu gosto daquele futebol que os caras jogam na bicicleta isso é bem engraçado lembra da banda polo futebol tá bom ô Erlão você que é roqueiro banda polo você que é roqueiro era uma banda horrível de rap nossa era uns dois caras ruins de pirituba ali que fez sucesso era do vagalumes era do vagalumes que preconceito não era muito ruim polo era muito ruim eu lembro sim era rap era rap não era alguma coisa parecida com rap tá bom vamos ao momento cultural porque a gente já estourou o tempo aqui não é que tem um tempo é que depois vai passar esse arquivo aqui é uma demora da porra momento momento cultural com ele o homem o mito marquinha torna mais uma indicação do momento cultural vai ser muito legal desanimado não tô não é muita animação é o frio tá frio tá frio tá frio mesmo aqui já tô olhando aqui pra minha contagem de temperatura tá nove graus nesse momento aqui putz tá tá ficando frio antes de você passar sua dica fala tojeira dragon pedo sarqueira que é a mesma pessoa gabizinha já prepare suas dicas culturais pra hoje vai lá marco a minha dica cultural é uma só pra todo mundo poder falar aí com com garbo elegância tem uma série na netflix que chama this is pop não sei se alguém já viu aí que fala sobre a música pop e a evolução dela e porque ela é tão ruim e algumas coisas boas é cara é muito foda muito foda é e músicos de hoje cantores maravilhosos assistam o segundo episódio que fala do autotune tá bom e vamos cantar é vamos cantar sem efeitinho aí sem ficar afinando a voz toda hora tá bom mas o rafa moreira puto com com autotune é muito bom não ele tá pra eternidade então vejam cara é uma série muito legal que conta a história de boy band de som também do motown putz cara é sensacional a netflix tá colocando umas séries muito legais mas eles não falam mal do backstreet boys não né não quem fala sou eu é desses pop escutem tá bom e vejam porque que a gente tá onde a gente tá seja pra bem ou pra mal é isso aí muito bem ô Erlan você tem alguma coisa cara eu tenho um livro levinho que a Vanessa tá fazendo eu ler agora e ela só indica livro leve esse aqui se chama o sobrevivente é de um cara brasileiro que sobreviveu ao holocausto a Vanessa adora fazer eu ler livro pra que eu chore depois mas é bem legal porque é um dos livros mais pesados que eu li sobre o holocausto essa segunda guerra porque é bem detalhista mas se não tiver estômago não leio mas se você gosta do tema é uma boa chama o sobrevivente deixa eu ver o nome do cara não achei aqui o sobrevivente é vatou a gera dragão sua vez minha minha dica como sempre twitch.tv barra tv do Rudy ou então já pode assistir não é o show de Rudy Landucci como é que se chama mesmo não seja Rudy dia 13 não seja Rudy dia 13 corra não perca a minha dica cultural é bem melhor que esses filmes todos da Netflix e o meu cão aqui nervoso ele também gosta olha ele concorda então o ouvido consegue quem que é como é que chama o seu cão é o meu cachorro é o Ovi ele tá aqui ela tira ele concorda chama Ovi não seja Ovi Ah Ovi Entendi Togeira de alguém que era fan que deu o nome Togeira deu a dica dia 13 agora de agosto em São Paulo a volta não seja Rudy ou retorno o meu solo os mesmos textos por isso o retorno não inventar coisinha nova ou outra às 21 horas se eu não me engano mas eu vou colocar os links pra venda aí durante a semana e tem duas semanas puxou ainda Gabi sua dica a minha dica é o livro como a gente tá falando de esportes e temos um ícone nos esportes que é o Galvão Bueno é a biografia do Galvão Bueno ela é de 2014 chama Fala Galvão é de 2014 tá um pouquinho antiga mas é bem legal pra quem gosta de futebol e automobilismo e assim não precisa entender muito tá ele conta bastante curiosidade muita coisa de bastidor tá essa é a minha dica o Mauro César não vai gostar muito da sua dica mas posso xingar o Mauro César não não faz isso não queria xingar o Mauro César não cara ó mas a dica é muito bacana Gabi muito obrigado bela dica diga lá Irlan não queria xingar o Mauro César já faz tempo que eu não xingo ninguém aqui né porque o Galvão deu a vida lá na Hanna Rebeca Andrade e tudo mais cada ano do Santos do lado o Mauro falou que prefere o Milton Leite o Mauro consegue dar opinião merda sobre absolutamente qualquer assunto ele prefere o Milton Leite o Milton Leite não prefere ele do que o Galvão o Milton Leite ficou seis meses sem narrar ninguém ligou porque ninguém gosta dele agora o Galvão é pica ele é chato ele é chato pra caralho mas quando ele vai narrar alguma coisa é histórico ele tem 71 anos de idade a gente achava que não ia fazer mais nada ele transformou mais em uma narração histórica e o Mauro é um bosta obrigado essa é a sua dica cultural isso a minha dica cultural é xingar o Mauro César no Twitter até ele te bloquear vai demorar dois dias tá bom queria agradecer de novo a participação da Gabi Tojeira também muito obrigado pela participação Tojeira quando puder vai estar aí com nós Marquinho e Elan muito obrigado segue nós arroba mim falem no Instagram tweet.tv barra tv do rude e chega que já deu no saco isso aqui nem falem com Ruth Lendrouti Elan Dias e Marco Dorna este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network acesse radiofobia.com.br barra podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido esperamos você no próximo episódio